Bem vindos ao canal Maurício Gonçalves Eu me deparei aqui com um probleminha Eu preciso dessas madeiras para um projeto meu Todas perfeitamente da mesma altura E aqui você está vendo que Mesmo cortando com cuidado na serra de bancada Dá uma diferencinha de uma madeira para outra As três estão diferentes Então eu pensei em uma solução para isso Como eu vou sempre trabalhar com esse tipo de coisa Eu vou ter encomendas dessas peças Que precisam ficar perfeitas O produto que eu vou fazer Eu decidi passar isso no desengrosso Mas como passar em pé as madeiras no desengrosso E passá-las ao mesmo tempo Para que todas fiquem iguais Então eu resolvi bolar um suporte Eu peguei aqui umas madeiras usadas Que eu tinha aí Madeira velha Cortei já mais ou menos no tamanho E eu vou fazer aqui um suporte Para a gente Passar as três madeiras simultaneamente No desengrosso Vou montar esse suporte aqui Então é isso que eu vou mostrar para vocês A partir de agora Por favor Deixe o seu comentário O seu joinha Se inscreva no meu canal Isso é muito importante para mim Vamos montar aqui o pequeno projeto Eu já acertei as madeirinhas Deixei todas do mesmo tamanho E agora eu vou colar com super cola Isso aqui vai ficar assim Então agora eu vou colar uma face Depois a outra E só então nós vamos Colocar parafusos Quero deixar bem certinho aqui Essas madeirinhas que estão ficando em cima Eu acertei no desengrosso A espessura delas Agora esperar um pouco aqui Secar a cola Porque elas estavam muito largas Elas tinham essa espessura aqui Então eu Eu tirei quase 50% das madeirinhas Como é uma coisa que eu vou usar sempre É por isso que eu resolvi fazer Esse procedimento Aqui parece que já colou E agora eu quero ver aqui a espessura Se vai ficar como eu preciso Porque É exatamente Eu vou encostar aqui E eu quero Que fique Realmente Bem apoiado lá Então vai dar uma diferencinha aqui Como vocês podem ver Então eu vou colar isso assim Só que Eu vou passar aqui uma Uma fita nessa madeira Para não colar junto Com a peça que vai ser colada Vamos pôr uma fita Plástica Só para evitar que a cola Pegue onde eu não quero Não precisa nem caprichar muito É só Só para justamente não Não colar coisa errada aqui E agora sim eu posso colar Estou vendo aqui uma melhor posição Para fazer isso Também não precisa apertar muito É só para manter a madeira Um pé Não precisa apertar muito aqui Porque senão Depois você não encaixa Uma outra madeira Aí quando precisar Então já estou passando a cola aqui Passar aqui um fiozinho de cola Também E vamos fixar isso no lugar Pressionar um pouco Alguns segundos Até a cola Funcionar Eu não sei porque Essa cola é de baixa viscosidade Mesmo assim Ela está demorando a secar Então eu tenho que segurar um pouco Mais uns segundos Ela vai estar Vai estar seca Então eu já posso tirar isso Então eu fiz aqui essa Posso chamar de guia Essa guia E agora vai uma madeirinha aqui atrás Porque a hora que eu puser isso aqui no desengrosso Essa peça aqui é bem mais alta Não vou ter problema nenhum Todo o conjunto vai ser empurrado por aqui Então ela vai O desengrosso vai empurrar As três madeiras juntas E vai deixá-las Perfeitamente alinhadas Que é a ideia aqui para o nosso jique Parece que já colou Aqui eu não sei se precisa de cola Ficou um pouquinho mais largo Não sei se eu corto também Se eu deixo Exatamente igual Eu acho que eu vou acertar Esta madeira Para ficar bonitinho E já volto Então eu cortei aquela madeirinha Para pôr aqui no fundo Já fiz quatro furinhos Só vou pôr parafuso Só aqui nessa parte Aqui ficou bem colado Ficou bem coladinho Então vou pôr quatro parafusos E nós vamos fazer um teste Aí no desengrosso A intenção disso aqui É apenas deixar As madeiras perfeitamente alinhadas Nossa caixinha está pronta Depois eu vou passar Uma seladora nela Mas agora eu vou dar uma lixada Aqui embaixo Com a rota orbital Só para deixar isso bem lisinho Para correr bem lá na mesa do desengrosso Então vamos lá na mesa do desengrosso Nosso giga está pronto Agora nós vamos ver se ele vai funcionar Então as madeirinhas vão assim Essa parte vai na frente Do desengrosso ele vai andar para lá Então eu vou posicionar lá a câmera E vamos fazer o teste para acertar isso aqui E vamos fazer o teste para acertar isso aqui Aparentemente deu certo O meu desengrosso aparentemente ele está precisando afiar as lâminas Não usei ele muito Mas eu sinto que sim Eu passei os dois lados da madeira Ele lascou um pouco a madeira aqui Mas por sorte não vai ter problema nenhum Essa madeira eu cortei maior Do que eu precisaria Eu vou reduzir o tamanho dela Então eu acerto nessa hora Agora é dar uma lixada Mas vamos ver aqui se o tamanho Ficou uniforme A ideia desse gig Era deixar o tamanho uniforme Aparentemente Ficou joia Então é uma forma de você passar várias madeirinhas em pé Que no desengrosso é ruim passar madeira em pé Então você junta todas elas E já deixa de tamanho uniforme Bom, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado a todos vocês Não esqueçam de deixar o joinha O seu comentário Se inscreverem no meu canal Fiquem todos com Deus E até a próxima Muito obrigado